Olá, eu sou o Gabriel Manfredo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar pra vocês como construir o seu próprio... Handspinner personalizado. Curtiu? Então prepare suas ferramentas e mãos à obra! Pra gente construir o nosso Handspinner, você vai precisar de... Rolamentos, que você encontra em lojas de bicicleta e é bem baratinho. Um pedaço de madeira. Eu usei aquelas madeirinhas de caixa de uva que compra na feira. Você pode usar ela ou substituir por alguma outra. Tinta spray preta. Primeiro eu comecei desenhando o logo do Batman ali em uma folha. O desenho do logo é só você pesquisar aí na internet, que tem um monte de tipos. É só você escolher o que você quiser, o que te agrada e então fazer o desenho. Enfim, comecei desenhando o logo do Batman em uma folha e depois dobrei ela e recortei. Dobrando assim e recortando, a gente garante que os dois lados vão ficar idênticos um ao outro. Ah, e você deve se atentar a uma coisa muito importante. O corpo aqui do seu desenho, essa parte, ela deve ser maior do que o diâmetro do nosso rolamento. Pra ele poder encaixar depois certinho. Porque se o nosso corpo da parte da madeira aqui, ela for menor do que o diâmetro do rolamento, a gente não vai conseguir fazer esse recorte pra poder encaixar depois. Enfim, depois de recortado o papel, passe o desenho do nosso molde para a madeira. É só contornar com uma caneta ou alguma coisa semelhante. E agora então vamos cortar nossa madeira. Você pode utilizar uma serrinha normal, uma serrinha de mão, ou uma serra elétrica, tico-tico. Que é mais fácil, mas com a serrinha de mão se alcança o mesmo resultado. Em seguida com uma grosa, faça o acabamento certinho pra ficar tudo no formato certo, no formato ideal que queremos. Agora então você deverá marcar bem o centro da madeira e com uma furadeira fazer um furo ali. Pegue então agora o rolamento, coloque ele bem em cima ali do furo, bem no centro do furo que fizemos. Então contorne toda a volta dele. E vá largando o furo com uma grosa até ficar no formato certinho do rolamento. O ideal é que o rolamento entre bem justo na madeira pra ele ficar preso ali já. E pra isso o furo deve ser um pouquinho a coisa menor do que o diâmetro do rolamento, ou então exatamente do mesmo tamanho. Mas não encaixe ainda o rolamento depois que a gente fizer o furo, porque a gente ainda precisa pintar ele. E antes de pintar, lixe tudo bastante, deixando ele bem lisinho. E com a tinta spray preta ou da cor que você preferir, pinte tudo. E espere secar depois. Agora sim você pode encaixar o rolamento dentro do furo que fizemos. Caso você tenha errado o furo e fique sobrando alguma parte, ou fique mais largo do que o necessário, você pode corrigir isso com um pouco de cola epóxi, ou até um pouco de super cola mesmo. E pronto o seu hand spinner! E está finalizado! Eu fiz nesse formato aqui do Batman, mas você pode personalizar seguindo os mesmos passos, só trocando o desenho, colocando, sei lá, do flash, qualquer coisa que você preferir. É só você fazer o design que você quiser, seguindo os mesmos passos, que você chega num resultado muito legal. Como vocês puderam perceber no vídeo, nós melhoramos a qualidade da imagem com uma magnífica câmera nova. E a gente conseguiu ela pela FF Equipamentos. E já já vai rolar um sorteio lá no Instagram deles, que é esse aqui. É bom vocês ficarem ligados lá. E você ainda ganha 15% de desconto se mencionar que veio pelo canal aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo luz, alguma coisa, alguma frase em relação à luz. Deixe seu like, se inscreve, compartilha. Um abraço a todos e tchau!